Pô, 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 passa o céu, passa o céu. É o noop, o guarda. Caiu no vento, noop, enzera. Que isso, cara. Ah, o noop tá vindo atrás de mim. O noop tá vindo atrás de mim, mano. Ele tá com sede de sangue. Ele tá com sede de sangue. Ele quer vingança, mano. Vou cobrir uma guiara de bolacha, mano. Você quer fazer um upgrade na sua jogatina? Com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost. O melhor entre os melhores. Top prisão, mano. O esquema é nós andar, velho. Como se nós estivéssemos com, sei lá, uma corda amarrada na perna, mano. Todo mundo ali no bondinho, ali, ó. Ficar juntinho, que você tá porrado em quem vier. Ele achar a placa primeiro. Ó, já tem doidão aqui, ó. Cola aí, magrão. Ó o bicho dele. Nossa, eu vou ter que fugir. Vou ter que fugir. Nossa, o doido tá separado. Tem cara em cima da gente. Vai. Pra esquerda tá sem ninguém, mano. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Ó, aqui, 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 sozinho. Bora na lanche, bora na lanche. Corre, minha garra! Eu vou te deitar na porrada. Vem cá, faz sinal. Toma, 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 toma. Muito de vida. Vem a comada sinal, vem a comada sinal. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Pô, filha da puta. Eu falei, eu vou encher geral de murro. Quero nem saber, não. Cadê o outro, cara? Cadê os caras? Cadê os caras? Eu tô aprisionando, não tem ninguém. Os caras tá tudo se matando lá embaixo. Bora, bora pegar o bondinho, bora pegar o bondinho. Peguei, peguei um bondinho aqui, ó. Ó, se vier, pau. Se vier, pau. Aí, é pau. Aí, pau. Ah. Não tá ele, família. Não tá ele. Não tá ele aí. Se vier, sem piedade no clube da luta aqui, velho. Bora, bora, bora. Bota o porrinho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Enche ele de porrada, enche ele de porrada. Tá dando tiro. Não tem ninguém, enche ele de porrada. Ó, tá vindo, tá vindo. Você vai cobrir meu amigo de porrada aqui, mano? Tá aqui. Tá louco, rapaz? Só sobrou um aqui, mano. Ah, eu vou to... Você tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Sumiu? Cadê a Tete? Pode ser, pode ser. Pode ter um trofe pra nós. Aqui! Ah, pronto! Olha. Oia, mano. O cara subiu o rapel de novo. Passar o olho, ele apareceu no rapel. Tudo bem, mano. Pode vir. A gente vai cobrir geral na porrada aqui, mano. Os três aqui, ó. Tem importância, ó. Vem no refrague que é sucesso. Vem no refrague. Vai na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein. Mas começar a brigar, eu vou, hein, mano. Ah, vamos lá. Ah, tô indo. Agora é treta generalizada, meu parceiro. Bora, 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 tu indo. Quebra ele, mano. Não, não, volta, 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 volta. Quebra ele, quebra ele. Vai embora, não. Vieta, você consegue, você consegue. Não, não. Ah, é o Balco, meu? O Balco me grudou, velho. Não conseguiu desbrudar dele, velho. Lá pelo outro lado, eu acho que não é bom. Tem cara aqui, tem cara aqui. Olá, tudo bem? Por lá, por aí não dá, não, velho. Aqui, o cara aqui é contigo, doi. O cara tá tudo lentinho. Doi, doi, doi. Doi, doi. Volta aqui. Tem ninguém aqui, mano. Cheguei, cheguei. Eu tô bolado, tá? Aqui, ó. Os caras tão moscando. Eu caí embaixo dele. Não, é o Aguiar, é o Aguiar que tá de L, certeza. É o Aguiar ou Balco. Vixi. Vixi. Ó o Zomi, ó o Zomi, ó o Zomi. Corre. Ele tá com medo aqui, ó, o Gordão. Você cagou? Vem, vem. Ó o Gordão, você se apagou. Pega o Gordão, Pega o Gordão. Pega o Gordão. Pega o Gordão. Pega o Gordão, Pega o Gordão. Volta. Era o Noob e o Gordão era o Gordão. Bora, bora, não. Pode vir, parça. Pode vir, mano. Vem aqui. Ah, os caras vão grudar e vir ainda, mano. É três, é três, é três. Vai dar ruim, vai dar ruim. Três. Tem mais quatro, tem mais quatro. Já grudei um. Derrubeu a Guiara, derrubeu a Guiara lá, mano. Já sentei a porrada, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, tem um aqui embaixo, aqui, ó. Ó o cara aqui, tretando aqui, ó. Não, não, peraí, que nós saímos dois só, mano. Final round. Ai, meu Deus. Vem, pai. Vem cá, mano. Vem cá. Não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Já grudei o Aguiar. Já vem aqui que eu vou rodo. Hoje eu tô na maldade. Tô na maldade, porra. Vamos pegar o time do Noop aqui, ó. Vem, 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 vem. Mano, tô mandando airstrike aqui, velho. Que porra é essa? Ai, me pegaram. Ah, cuidado, cuidado. Tá nas suas costas. Mano, não acredito. Que cor... Peguei um. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. Não vale airstrike não, galera. Que isso, cara. Ah, o Noop tá vindo atrás de mim. Você vem aqui, corvinho. Eu sei que é você, mano. Foge não, corvo. Vem aqui, rapaz. Vem aqui. Volta aqui, corvo. Ele caiu. Calma, os caras tá aqui em cima, velho. É ele mesmo. Falando, mano. Aqui, aqui, aqui. Do meu lado aqui, ó. Esperto aqui, ó. Tem dois, tá? Três, 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 três. Falando, mano. Tô pra brincadeira não, velho. A gente espera e desce por último. Ô, faz o seguinte, ó. Vem cá, vem cá. Não vou ruxar. Não, não vou ruxar. Aqui, ó. Pula aqui, ó. Nossa. Pô, moço. Que ela vai pegar eu, velho. Pula daqui. Ó, tá puxando aqui. Tá puxando aqui. Desce aqui, desce aí. Desce, desce. Desce que eu desci. Desce que eu desci. Eu desci, eu desci, pai. Peguei um, peguei um. Desce, desce, desce. Corre, desce. Corre, desce. Só desce. Dá, eu já quiser morrer. É. Ó, o cara tá de armar na mão. Esse moleque vai dar coronhada, mano. Nossa, os dois descem em mim. Eu tô morto. Nossa, os dois... Vai descer os três se acontecer aí, velho. Eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Vem cá, irmão. Foge não, cara. Vem cá. Aqui é a porrada sincera. A porrada sincera. Isso aí. Montinho, montinho. Sem dó nem piedade. Vamos subir. Vamos subir. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui na escada. Bora subir naquilo ali de novo. Ah, não. Não passei. Vamos ficar aqui na escada. Ó, os caras... Ah, o cara tem um cara de katana. Tem um cara de katana. Tá trolando. Tá trolando. Katana. O cara tá trolando pra cara... Não, eu tô aqui. Tô aqui que você... Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Pietro, Pietro. Ah, ele tá de katana. Pera, ele tá de katana. Não, eu vou pegar uma arma e eu vou matar ele. Vou pegar uma arma e eu vou matar ele. Ó, tá puxando nós. Tá puxando nós. Tá puxando nós. Aqui, ó. Ah, tem minuto. Ah, esse cara tá vindo atrás de mim. Quem, quem? Vou pegar ele. Mano, o cu de katana, moleque. Isso aí, isso aí. Tá certo, porra. Ó, atrás de mim. Atrás de mim, tem. Pera aqui, ó. Tô muito possível aqui. Peguei caixa de munição. Vou pegar lá, querida. Fica aqui comigo, doido. Corre. Pega esse cara aí. Cuidado, pera aí, mano. A gente tem que grudar esse cara aqui logo, velho. Pera, pera. Ó, aqui, 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 ó. Dois times, dois times embaixo. Vai, Pedro. Vamos arregaçar ele na paulada. Ah, tem três times, mas os caras saem. Nossa, parça. Moiou, moiou. Pera aí, pera aí que moiou. Moiou pra nós. Aqui, atrás. Pegaram. Máscara. Olha o cara aqui em cima. Três aqui em cima. Pico. Meninão. Não. Não. Ah, mano, se a gente tivesse de máscara, se eu tivesse de máscara, eu tava suave. Que boi. Comin' for the throne. Comin' for the throne.